Você tem a minha proteção. Confie em mim, Sassá. Eu trouxe você aqui pra que você pudesse rever a tua casa. Pra você tomar consciência exata daquilo que você pretende fazer. Pensa bem, Sassá. Pensa muito bem naquilo que você vai dizer. Eu? É. Você foi envolvido, fizeram a tua cabeça pra confessar esse crime. Eu sou teu advogado. Eu posso provar a tua inocência. E eu? Marcaram essa entrevista com a intenção de te fazer confessar publicamente esse crime. Será que você não percebe isso, Sassá? Olha. Pensa. Pensa muito bem naquilo que você vai dizer. Se você achar melhor, eu posso segurar você aqui até mais tarde. E você não precisa dar entrevista nenhuma. Eu não sei. Levanta, Sassá. Sim, senhor. Chega aqui, Sassá. Sim, senhor. Bom, se você matou realmente o Juca Pirama e a Marlene, agora você vai me confessar direitinho como é que você fez isso. Bem, muito bem. Você entrou pela porta dos fundos com uma arma. Onde é que você arrumou essa arma? Quando você entrou, aonde é que estava a Marlene e o Juca? Eles estavam no quarto ou estavam na sala? Você atirou primeiro nela ou nele? Vai, Sassá, me responde. Eu sou teu advogado, eu preciso saber. Onde é que você arrumou essa arma? Como é que você atirou neles? Eles estavam na cama? Hein? Então me diz uma coisa. Por que essa porta aqui estava aberta? Você não matou, Sassá. Você não matou. Por que é que você vai confessar um crime que você não cometeu? Teu silêncio não ajuda em nada, hein? E eu falei que eu vinha cá com o senhor, porque depois eu me levaria para ver a professorinha, a dona Clotilde. Muito bem, eu vou te levar a ver a Clotilde. Só que antes a gente precisa definir a nossa ação. Eu posso te ajudar, eu posso provar a tua inocência. E eu não sou corno, não, viu? Claro que você não é corno, Sassá. Isso é uma bobagem que enfiaram na tua cabeça para fazer você confessar. Eles são interessados na tua confissão para te usarem na campanha eleitoral, é isso. Eu não estou interessado nessa coisa de política, não, gente. Então, Sassá, então. Por que é que você vai confessar esse crime que você não cometeu? Porque eles me deram uma porção de coisa para mim. Ficou todo mundo na cidade, estava gritando o meu nome, falando. E eu, Sassá, Sassá, me deram uma porção de coisa para mim. E eu apareci na televisão, eu falei lá. E eu nunca tinha aparecido lá na televisão, falei lá agora. Mas não, mas não é porque ela diz que eu vou confessar o crime, não é, não. Então, por que que é? Por que é que você vai confessar um crime que você não cometeu? Deus que tenha você em paz, viu, minha menina? O que é, Sassá? Eu quero ver a professora, eu quero ver a dona Clotilde. Então é por causa da tua imagem diante da Clotilde que você quer confessar esse crime.